Olha, para impedir a fuga de suspeitos de transportar carne ilegal para o Brasil, policiais federais de Ribeirão Preto, a 314 quilômetros de São Paulo, atiraram em um carro da corporação contra o avião que era usado pelo grupo. Com a ação, os agentes da Polícia Federal, que filmaram o momento da abordagem, conseguiram impedir a decolagem do avião. A operação terminou com a prisão de cinco suspeitos, incluindo o piloto do avião e a apreensão de uma carga estimada em 200 mil reais. Não era nem cocaína, era notebook, equipamentos de vigilância eletrônica e uma bicicleta. Que diabo é que o bicicleta é farrer dentro desse avião, né? Mas enfim... É verdade, tem bicicleta cara, né? Os produtos que foram colocados numa caminhonete vinham provavelmente do Paraguai e seriam comercializados na região de Ribeirão Preto, segundo a Polícia Federal. Para impedir a fuga, suspeitos de transportar a carga ilegal fizeram isso aí. Coloca a última vez no ar, na íntegra. O Bodinho rasga, põe na tela, abre, tela cheia. Vou bater na arma, vou bater na arma. Não atira não. Essa é uma das instituições mais de maior credibilidade no país que é a Polícia Federal. Não atira não. Não atira não.